Muitas famílias atendidas na entidade, elas vivem em vulnerabilidade social. A partir de um espaço disponibilizado para que eles acessem uma refeição de qualidade, um ambiente adequado, traz toda uma reorganização nessa família, onde estes valores que seriam direcionados à compra de alimentos e que hoje se sabe que esse custeio é mais alto, pode ser investido em outras situações da vida desse usuário. Então nós temos ali a parte da nutrição, entramos com alimento, e o município, através dessa parceria, consegue aqui dar um pouquinho de dignidade para alguns moradores de canoas e para as cidades vizinhas. E nesse sentido a gente tem atendido 200 pessoas dia aqui na Ressoura de Popular. Temos inclusive moradores de rua que são atendidos lá no Centro Pop e no albergue, que fazem as refeições aqui. O trabalho do Restaurante Popular é um trabalho que tem um fim social. Não é entrega de um alimento, e sim um trabalho que é feito junto com a nossa Secretaria do Desenvolvimento Humano e Social, com os CRAs, trabalhando com as pessoas que vêm aqui buscar esse acolhimento, buscar esse atendimento com a alimentação, mas também tem o seu atendimento junto com os nossos profissionais do escravo. Então o que nós estamos trabalhando são as pessoas aqui dentro. Faz 10 anos, desde a inauguração. O companheirismo, que a gente aqui encontra as pessoas amigas, e economia também. Hoje aqui nós renovamos essa parceria com a Tondo, com a Tacadão, com a Cadef, na manutenção desse restaurante popular que fornece refeição a R$ 1,00 para a população, principalmente aquela população mais carente, aquela população que precisa de uma alimentação sadia. Esse termo é um termo de compromisso, e esse é um gesto solidário, é um gesto que atende as pessoas naquilo que é fundamental. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a gente está renovando, e sabendo que por muito tempo esse restaurante vai continuar funcionando, e atendendo aqueles que mais precisam. E atendendo aqueles que mais precisam.